Hootsuite é um aplicativo que serve para gerenciar redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, com ferramentas de agendar, encaminhar mensagens, identificar conversas relevantes e monitorar o desempenho das mesmas. Com Hootsuite você monitora até três redes sociais gratuitamente diretamente do aplicativo em Android, iOS e web. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. As funcionalidades de Hootsuite incluem, ainda, encurtadores de URL, acesso à lista de países que acessam os links postados em suas redes sociais, seguir novos perfis, acompanhar seguidores e unfollows, criação de listas de contatos e salvar arquivos e links. Para começar a usar o Hootsuite, você deve abrir o site do aplicativo e clicar em Get Start Free, para começar com a versão gratuita. Depois disso, é só fazer um cadastro ou mesmo entrar através de seu login e senha em alguma rede social. Dentro do site, você loga nas redes sociais que quer administrar com o aplicativo, lembrando que o plano grátis permite o gerenciamento de até três delas. Para fazer uma postagem, basta clicar em Enviar Para, que fica no canto superior esquerdo da tela, e escrever sua mensagem, com opções de colar um link encurtado, adicionar imagens e fazer o agendamento automático da publicação. Como no Instagram só é possível postar pelo celular, quando algo é postado pelo web, o usuário deve entrar no aplicativo no dispositivo móvel para continuar a postagem. Mesmo a versão grátis inclui ferramentas eficazes que facilitam a vida de quem não tem tempo suficiente para estar nas redes sociais, mais precisa ou quer ter participação ativa na mesma. As versões pagas possuem os seguintes preços e funções adicionais. Hootsuite é um dos aplicativos mais completos de gerenciamento de redes sociais. Possui um ótimo banco de imagens e é super fácil de utilizar em qualquer versão, facilitando o trabalho de quem lida com inúmeras redes sociais e muito conteúdo. Sua interface é agradável e seu desempenho é ainda melhor. O aplicativo conta com alguns pontos negativos, como problemas de login, o fato de não suportar vídeos e a presença de mensagens de excesso por parte do mesmo, o que não invalida sua eficácia. Você pode baixar Hootsuite para Android e iOS clicando nos links abaixo na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!